Oi corações, tudo bom com vocês? Meus amores, estamos começando um videozinho novo aqui no canal. Quero agradecer a todos vocês, batemos aí 800 inscritos, quase chegando lá na meta do YouTube que é mil inscritos. Vamos continuar compartilhando, viu? Vocês que são novos, sejam todos bem-vindos aqui no canal. Você que não é inscrito ainda, me ajude aí se inscrevendo aqui embaixo, fazendo parte dessa família. E no videozinho de hoje, gente, é receitinha. Vou fazer um bolo salgado aqui pela primeira vez, viu? Vamos ver se fica bom. Espero, né, corações, que a receitinha fique boa, né? Porque como eu nunca fiz, né? Comi uma vez que uma colega minha fez e achei uma delícia, né? Espero que o meu fique bom. Inventei, peguei umas coisas ali da geladeira, também dei a fuçada aí no YouTube, achei umas receitas parecidas com a dela e fiz aí, né? Bora ver se ficou bom. Eu espero que fique ótimo, porque eu estou com muita vontade de comer. Hoje eu descobri que é só colocar dois ovos na vasilha, depois colocar uma pitadinha de sal, pegar uma batedeira, ó, esqueci de falar do óleo, teve meia xícara de óleo, né? Bati, bati, bati aí pra tirar um fedor de ovo, porque ovo fede, né, galera? Em seguida, eu coloquei aqui essa pitadinha de orégano, que é delicioso. E uma xícarazinha de leite, que equivale a 200ml. Misturei, misturei, misturei. Gente, eu fiz essa misturinha, tô aqui brincando de dobrar, se der certo vai ficar esse mesmo, porque o áudio original tá horrível. Aí eu coloquei mais uma xícarazinha de leite, né, de 200ml, já temos aí 400ml, né? E agora é só colocar três xícaras de farinha de trigo, mas ficou duro o negócio, gente! Aí eu coloquei aqui mais meia xícara, que foi aí pra 500ml de leite, ou seja, meio litro, eu usei meio litro. Misturei, até ficou essa massa bonita, gente, bonita! E aí agora, gente, vamos deixar isso bem bonito. Duas colheres de milho verde, que tinha na geladeira. Um tomatinho aí, piquei bem bonitinho, tirei a sementinha pra não soltar água. Coloquei aí queijo, tem 200g de queijo aí, viu, gente? Picadinho, não parece, mas tem 200g, viu? Aí eu coloquei também 200g de presunto também picadinho. Estou reservando um pouquinho aí pra enfeitar depois, tá bom? Coloquei um coentinho verde, né? Eu só esqueci de deixar o tomate, mas eu cortei mais um pouquinho e joguei por cima. E aí agora, peguei uma forma untada com óleo, enfarinhada com farinha de trigo, coloquei tudo aí, gente, olha. E prontinho, está aí o nosso bolo salgado! Gente, eu estou brincando aqui de narrar, mas fica bom e vocês assistirem com esse áudio, é porque eu resolvi deixar ele mesmo. Aí eu fui, comecei agora a tacar tudo aí por cima. Começa a tacar tudo que sobrou aí por cima, ó, lembra que eu deixei um pouquinho? Taca tudo aí. E aí fui, joguei um oréganozinho pra ficar com aquela cara e cheirinho de pizza, né? Que pizza todo mundo ama. Olha que belezura! Gente, que mágica, hein? Já está assado! Que douradinho bonito! Quente, quente, quente! Meu Deus do céu! Estou com água na boca! Olha, virei! Olha a habilidade da mulher! A mulher retada, né? O bolo ficou, olha, magnífico! Fofinho, fofinho, igual colchão! Olha, gente, o queijinho aqui! Olha, derretendo! Ai, que maravilha! Bora ver se está bom! Late aí, Real! Real não quer latir, gente! Na hora que eu quero, que ele late, ele não late, né? Solta os cachorros, como diz a Ana Maria Braga, porque está uma delícia! E Nicole está aí do outro lado de água na boca, não sabe, Nicole? Quer? Eu não vou dar, eu vou é comer... Hum... Gente, faz! Vocês viram que é fácil? Prático, delicioso! É bom comer assim, quentinho! Olha, gente, fofinho! Olha que bolo fofinho! Maravilhoso! Vou terminar de comer agora com suquinho aqui, tá bom? Não passe vontade aí, faça o bolinho, faça como eu estava com vontade Você vê que é coisas que você tem aí na sua casa Beijão no coração de vocês e até o próximo vídeo Porque agora eu vou comer tudo Arrgh!